Se tudo no Brasil acaba em pizza, rapaz, em Goiânia acaba em música, confere aí, entende o que aconteceu aí com o Henrique Juliano e o João Neto Frederico, roda a vinheta aí! Ai, eu tô valendo nada, bicho, a minha carne é fraca, nossa! A outra moneta! Bom, eu sou o Melhor Bento, você está aqui no canal TV Meu Sertanete, o canal mais sertanejo do Brasil! Bom galera, já deixa o dedo no like aí se você gosta de o João Neto Frederico, se você gosta do Henrique Juliano, se você gosta também do TV Meu Sertanete, porque esse é o vídeo do ano, rapaz, isso aqui é muito engraçado, vocês vão conferir o que aconteceu! Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí, vamos bater 250 mil inscritos! Mas a Juliana não tá aqui porque a gente tem que deixar vocês atualizados, né? Então a gente não pode perder tempo e ter que mandar vídeo pra vocês! Bom, finalmente a dupla Henrique Juliano e João Neto Frederico, finalmente eles chegaram num acordo, num processo judicial que já rolava 5 anos, rapaz! Tudo isso acabou em música! Bom, vou ler a notícia aqui porque essa aqui é engraçada, hein rapaz! Durante a audiência de instrução realizada pela manhã em Fórum de Goiânia, Goiás, as partes optaram pela conciliação e o final não poderia ser mais surpreendente! A pedido do juiz Pericles de Mentesuma, é um nome meio estranho aqui, né? As duplas toparam em toar os versos de Não Tô Valendo Nada, a parceria deles de 2013, para simbolizar de vez o consenso! Vou colocar o vídeo pra vocês aqui e depois eu vou explicar o porquê que aconteceu esse rolo todo aí! Confere aí que é muito engraçado! Bom, hoje que eu saí com a minha namorada, pra fazer uma média com ela na balada, essa menina também resolveu sair de casa, toda produzida mais top da galáxia, nunca tirando a onda rebolando na minha frente, Que saia curtinha, sorriso indecente, ela é da sorte, só vai desistir pra me provocar, sabe que eu fico doido vendo ela dançar! Pois pela minha mulher querendo ir no banheiro, aí eu conheci com o minutinho do solteiro, rapidinho ela nem vai desconfiar! Eu tinha que ter ido pra balar a disparcer, aí mandava outro e a balar não tinha jeito, e lá em casa a gente ia se acabar! A minha cara é fraca, nossa, se você acaba me matando, você nem sabe quando ele cantou imaginando! Bom, turma, o processo foi movido ainda em 2014 pelo João Neto Frederico e o empresário Manuel Boaventura contra os donos de aquela pessoa, que é a dupla Henrique e Juliano. Tá no meu coração, inclusive um beijo aqui pro Henrique e pro Juliano, porque eu sei que eles assistem o canal, rapaz. Às vezes eles ficam bravos com os negócios que a gente fala aqui, mas a gente gosta muito deles. Inclusive, eles vão gravar um DVD novo e ouvir falar que eles falaram num show aí que vai ser em São Paulo. Se for, convida a gente aí que a gente quer ir, tá bom? Contra o Henrique e Juliano e o empresário, o Wanner, lá da Workshow. Antes do litígio, havia uma sociedade entre os escritórios, que não lembro, o João Neto Frederico, era lá da Workshow, depois veio o Henrique e Juliano, depois veio Maria Mendon, depois veio o Mara Maraísa, né, Cristiano e veio a turma toda, né, mas começou com o João Neto Frederico. Desde então, as duplas nunca mais haviam se apresentado juntas. No ano passado, uma audiência de conciliação chegou a acontecer, mas sem nenhum acordo firmado ao final. Os detalhes do processo seguem em segredo de justiça. Em 2015, em conversa com o Marcos Mion, a dupla de Se Acredita, que é o João Neto Frederico, né, comentou o desentendimento. Eles comentaram assim, a gente sempre acreditou nos meninos, sempre incentivou o trabalho deles, investiu na carreira, investiu nos meninos em todos os sentidos. A gente levava eles em todos os programas de TVs que a gente ia para lançar e levantar a bandeira do Henrique e Juliano. Mas não foi desentendimento com eles, foi com o escritório. E eu lembro muito bem, né, que o João Neto Frederico, inclusive, depois daquela participação, não tô valendo nada, explodiu a música do Henrique e Juliano. O trem pipocou de um jeito, rapaz, que o Henrique e Juliano chegou no patamar que eles estão hoje. Não foi por conta dessa música, mas sim por conta do trabalho também, de todos os DVDs e tudo mais. Uma construção, né. Aí falou, O nosso empresário na época era o mesmo empresário dos meninos, que no caso é o Vander, né. E ele prometeu várias coisas pra gente se a gente fizesse aquilo que estávamos fazendo pelos meninos. Eles não cumpriram com a gente e começaram a fazer outras coisas. Diferente do que estava combinado, eles resumiram. Felizmente, as duplas e escritórios chegaram a um acordo agora, cinco anos depois. Um almoço para celebrar, a conciliação já foi marcada para a semana que vem. Há chances até de uma reunião nos palcos, o melhor final possível. Muito legal. A gente quer a união, então é muito legal. Aí o Henrique e o Juliano também que já tá bem de dinheiro, né. O Vander também, pelo amor de Deus. O Joneto e o Frederico também tá muito bem aí. É legal, quem sabe, um novo feat aí com o Joneto e o Frederico. Inclusive, a última música que o Joneto e o Frederico lançou é muito boa. Lembra muito a sonoridade de 2013, 2014, o começo ali, né. Com o sertanejo universitário. E eu vou deixar o trechinho aqui da música nova do Joneto e o Frederico também, que é muito massa. Vou colocar aqui pra vocês escutarem. Escuta o trechinho aí. Então é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, rapaz. Deixa o dedo no like, comenta o que vocês acharam aí. Porque é muito, foi muito engraçado. Um abraço aí pro Joneto e o Frederico. Henrique e o Juliano, ficam chateados comigo não. Um beijo no coração de vocês também, tá bom? Pô, work show e todo mundo. E vive o sertanejo. O importante é o sertanejo estar lá no alto, rapaz. É o sertanejo ser falado por todo mundo. Então é isso. Deixa o dedo no like aí, turma. Se inscreve. Tchau, obrigado. Uh! Uh! Uh!